Adversário ferrênio do presidente Bolsonaro, o governador do Maranhão Flávio Dino se apropriou de obra feita em parceria com o governo federal. Ele nega a participação da presidência na construção do aeroporto de Barreirinhas, região dos lençóis maranhenses. A obra custou 6,7 milhões de reais. O governo Bolsonaro participou com 3,9 milhões. Isso representa 58,20% da obra. Mesmo assim, o nome do presidente foi omitido na inauguração. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná foram gravados em suposta conversa sobre garotas de programa. O diálogo pessoal ocorreu durante a sessão da primeira Câmara Criminal na quinta-feira, 25 de novembro. O desembargador presidente Paulo Edson de Macedo Pacheco promete ao desembargador aposentado Antônio Loyola Vieira que vai levar duas garotas. Uma delas seria loira, para o também desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, o Xisto. Você é um tratante que ficou de lá do sexta-feira... Puta, não deu, Paulo. Tô numa correria aqui arrumando os negócios aí. Não deu pra ir. Quero ver se eu vou amanhã, não garanto. Vou levar as duas lá pra você ver. Tá bom. Tá. Uma pra você e uma pro Xisto. Não, o Xisto vai gostar. A primeira, a loira do Xisto. Tá certo. Presidente, estamos ao vivo já. Estamos ao vivo, meu doutor. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do blogueiro Alain dos Santos, do Terça Livre, onde quer que ele seja encontrado, nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país. Ocorre que a Interpol fez de conta que não ouviu. A Polícia Internacional entende que certos tipos de mandados podem conter um ato declarado de perseguição política. O caso será tratado agora com a Suprema Corte Americana.